Olá, sétimo ano. Bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 24 do nove, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo de números racionais, corrigindo as atividades. Hoje, nós vamos corrigir a atividade da páginas 74 e 75, certo? Vamos continuar com a atividade do livro e, para casa, eu vou colocar várias expressões numéricas envolvendo os números racionais para que vocês possam praticar em casa, certo? Então, vamos pegar o livro e o caderno agora na página 74. A página 74, ele possui apenas uma questão com letra A e B, com duas expressões numéricas consideradas simples, certo? Com raiz, multiplicação, potência, adição e subtração. A letra A e a letra B. Então, eu espero que vocês tenham conseguido fazer. Agora, a gente vai fazer com calma e vocês vão poder tirar as dúvidas. 3 na liga 31, aqui, vocês têm uma multiplicação, menos 2 vezes 1 elevado a 2, mais 4 elevado a menos 1. 3 na liga 31, aqui, vocês têm uma multiplicação. 3 na liga 31, aqui, vocês têm uma multiplicação. 3 na liga 31, menos 2 vezes 1 meio elevado a 2, mais 4 elevado a menos 1, certo? 3 na liga 31, aí eu tenho que ter 1, mais 4 elevado a menos 1. A gente tem que relembrar que quando o expoente é negativo, a gente troca a base de posição. 3 na liga 31, aqui, a gente tem que relembrar que quando o expoente é negativo, a gente troca a base de posição. 3 na liga 31, então eu tenho que ter 1, mais 4 elevado a menos 1 elevado a 2, mais 4 elevado a 2. 4 dividido para 1 4 4 vezes 27 4 dividido para 4 1 vezes 2 4 dividido para 4 1 vezes 1 Concebe o denominador 108 menos 2 106 mais 1 107 107 quartos Agora nós vamos para a letra B 107 quartos 4 vezes a raiz de 1 quarto, mais 5 vezes a raiz de 1 vinte e cinco atos, mais 1 terço elevado a menos 1, menos 1 meio elevado a menos 2. Então, 4 vezes 1 quarto, mais 5 vezes 1, mais 1 terço elevado a menos 1, menos 1 meio elevado a menos 2. Então, primeiro eu vou tratar de dar as raízes e resolver as potências. Raiz de 1 é 1, de 4 é 2, porque está bem tudo radical. Raiz de 1 é 1, raiz de 5 é 5. 1 terço elevado a menos 1, troca de posição. 1 meio elevado a menos 2, 1 meio troca de posição. E o expoente que era negativo, passa a ser positivo. Aqui também. Não aguentei porque vai ser 1, certo? 4 vezes 1, 4. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5. 3, 1 elevado a 1, 3. 2 elevado a 2, 4. 1 elevado a 1, 1. Aqui fica positivo. Aqui fica positivo. E com menos aqui, positivo com negativo. Então, o MMC de 2 e 5 é 10. 10 dividido para 2, 5. 2 vezes 4, 1. 10 dividido para 5. 2. 2 vezes 5, 10. 10. 10 dividido para 1, 10. 2 vezes 3, 30. 10 dividido para 1, 10. 10 vezes 4, 40. 20 mais 10, 30. 60. 60. 60 menos 40, 20 décimos. É igual a 2. E aí, nós temos resolvido a letra A e a letra B. Vamos agora para a página 75. Página 75, questão 26. Calcule o valor da expressão. 1, 2. 1. 1 elevado a 1 elevado a 10, mais 5 quartos, dentro do radical. vezes 1 quinto, mais 1, mais 1 meio, menos 2 elevado a 2, certo? Então, tem uma expressão dentro do radical, um parênteses e outro parênteses. Eu vou resolver primeiro, mas isso é muito fácil. 1 elevado a décima é 1, né? 1 vezes 1 vezes 1, vezes 1, vai ser 1. O MMC de 5 e 1 é 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 1, 1. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 1, 5. O MMC é 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 4. Aqui é 1. O MMC é 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 5, 5. 5 mais 1, 6 vezes. 5. 5. 5, 5, 6 vezes 1, 6 vezes 1, 5. 5, 6 vezes 2. 2, 9, 2 elevado a 2, 4, positivo, 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 porque aqui é par, o resultado positivo. Raiz de 9, 3, raiz de 4, 2, vezes 6 metros, mais 9, 4, 6 vezes 3, vezes 8. 2, vezes 5, 10, mais 9, 4. Addição agora, tira o MC, de 10 e 4, 2, 5, 2, vezes 2, 4, vezes 5, 20. 20, dividido por 10, 2, 2, vezes 18, 36. 20, dividido por 4, 5, 9, vezes 5, 45. Então, 36, mais 45, 81, 20. Aí, a questão de número 36, 81, 20 avos. Vamos para a questão de número 37. Vamos lá. 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 Observe a operação a seguir e justifique se está correta ou incorreta. Tem aí a raiz de x³ dividido por xy, certo? Aí ele diz que é x³ dividido por xy, x³, x³. Ele quer saber se está correto ou incorreto, né? Se é divisão, pode se apresentar dessa forma, x³, xy. É isso? Pode ser em dois radicais, pode ser um radical só. E se eu resolver, na divisão, diminui os expoentes. 3 menos 1, 2. E fica. Então, de acordo com as propriedades da potência, essa observação aí, essa expressão está correta. Certo? Agora vamos para a questão de número 38. Foi por volta de 2500 a.C. que os egípcios desenvolveram a técnica de fabricar folhas de papiro, considerando o percursor do papel. Para confeccionar o papiro, corta-se o miolo esbranquiçado e poroso do talo em finas lâminas. Depois de secas, essas lâminas são mergulhadas em água com vinagre, para ali permanecerem por 6 dias, com o propósito de eliminar o açúcar. Secas, as lâminas são ajeitadas em fileiras horizontais e verticais, sobrepostas umas às outras. A sequência do processo exige que as lâminas sejam colocadas entre dois pedaços de tecido de algodão, sendo então mantidas e prensadas por 6 dias. E é com o peso da prensa que as finas lâminas se misturam homogeneamente para formar o papel amarelado, pronto para ser usado. O papiro pronto era, então, enrolado em uma vareta de madeira ou marfim, para criar o rolo que seria utilizado na escrita. Vamos, então, ligar os papiros aos seus correspondentes, certo? Então, tem três expressões numéricas aí, para a gente ligar a correspondência de cada papiro diferente. Trinta e oito. Vamos ver a expressão, a primeira expressão do papiro aí. Então, dois quintos vezes a raiz quadrada de 0,81, mais três sete vezes a raiz quadrada de 0,49. Então, dois quintos vezes a raiz quadrada de 0,81 é 9. Então, como é 0,81, é 0,9. Três sete vezes. Como é a raiz quadrada de 0,49, a raiz quadrada de 0,49 é 7. Então, vamos fazer a multiplicação aí. 0,9 vezes 2. 2 vezes 9 vezes 8. 2 vezes nada, nada, baixa. 1. 1,8. Mais 0,7 vezes 3. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 0, 2,1. Certo. Agora, eu vou dividir 1,8 por 5 e 2,1 por 7, para poder somar. Certo. Tira a vírgula, fica 18 e embaixo acrescenta um zero, fica 50. Certo. Se eu dividir por 2, fica 9. Se eu dividir por 2, fica 25. 9,25 avos. Certo. 9,25 avos. Certo. Mais 21. Tirar a vírgula, fica 21. E aqui, se eu tirar a vírgula, acrescenta um zero, fica 70. Eu vou dividir por 7. Vai dar 3. É isso. E aqui, vai dar 3 décimos. Certo. Eu posso optar por resolver logo a soma em fração ou transformar em decimal. Ok. Vocês vão optar aí da forma que você achar mais fácil. Certo. Só que as respostas estão em decimais e inteiros. Então, eu tenho que transformar em decimal. 9 dividido por 25. Coloco o zero. O zero é a... E volta. Passou. 4. Passou. É 100. Então, é 3. 75. 15. Põe o zero novamente. 156. Zero vírgula. Não. Põe o zero novamente. 3 décimos é 0,3, né? Então, 0,36, 0,3, 0,66. Então, o primeiro papilo aí, a gente vai ligar com o último, 0,66. E vamos para a letra B, certo? Então, a gente tem a A, a B e a C, o primeiro papilo, o segundo e o terceiro. Então, o primeiro foi ligado com o último, certo? Vamos para a letra B. Dez nones, vezes, mais também de 0,81, mais 30 sétimos, vezes 0,49. Vamos lá para a segunda continha, a ver qual é o papilo. Dez nones, vezes, raiz quadrada de 39 é 9, então é 0,9. 30 sétimos, 0,7. 7 vezes 7 é 49, como é decimal, 0,7. Então, o decimal é a mesma raiz do número natural, certo? Só muda que ele vai utilizar vírgula porque ele é decimal. Dez nones, vezes, 0,9. Se eu multiplicar 0,9 por 10, é só eu dar uma carga. Fica 9 sobre 9. 30 vezes 0,7. 7 vezes 0, 7 vezes 3, 21. Deixo uma casa em branco. 0, 0. Uma casa, 21. 9 dividido por 9, 21 dividido por 7, 3. 3 menos 1, 4. Então, o segundo papiro corresponde ao... A segunda letra B corresponde ao meu segundo papiro. Certo? Agora nós vamos para a última letra P, C, para ver se corresponde aí ao nosso último... Último... A nossa última expressão, se corresponde lá ao primeiro papiro. 0,8 vezes 9, 64. Mais 16, 24. Vezes 9, 625. Vamos lá. 0,8 raiz de 64, 8. 16, 25 avos. Raiz de 625. Para quem não lembra, vai fazer ali pelo método da tentativa. É o número 25, certo? 0,8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 0, 0. Baixo 6. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8. 2 vezes 6. 2 vezes 1. 8. 4, 5. 6, 4. 6, 4. Mais 400. 4, 5. 400 dividido por 25. 16. 4, 5. 6, 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 6. 7. 6. 7. Cientistas da Agência Espacial Americana recalcularam a idade da estrela mais velha já descoberta, conhecida como Estrela Matusalém, ou HD 14.0283. Elas estimam que a estrela possui 14,5 bilhões de anos, com as margens de erro de 0,8 bilhões para menos ou para mais, o que significa que ela pode ter de X a Y bilhões de anos. De acordo com as informações do texto, qual o valor da soma de X mais Y? 14,5 bilhões e 0,8 bilhão. 15,5 bilhões. Eles estimam que a estrela possui 14 bilhões de anos, com margem de erro de 0,8 bilhões. para mais, para menos ou para mais, certo? Então, eu posso, se for para mais, eu posso somar. Para menos e para mais. Se for para mais ou para menos, certo? A resposta é aí. Então, a gente encerra a nossa atividade e eu vou passar algumas expressõezinhas para vocês para ficarem em casa. Não esqueçam de colocar data, casa, para calcular. menos 32,5 bilhões, dividido por 4,5 bilhões, dividido por 4,5 bilhões. Mais ou menos, dividido por 3,5 bilhões. Mais ou menos, dividido por 3,5 bilhões. Certo? Deixem aí umas 5, 6 linhas para poder resolver o primeiro. Pode deixar umas 6 linhas, certo? Raiz de 2,5, vezes 19,2, 0,1 elevado a 3, mais 1,6 elevado a 2, vezes 0,4. Deixem aí também umas 6 linhas, e a terceira, 0,25, mais 3 elevado a 2, menos raiz de 256, vezes a raiz de 1,6 avos, mais 2,3 elevado a 0. 3, para vocês fazerem em casa, certo? Então, como hoje é a aula da quinta-feira, vocês vão ter um final de semana aí para aproveitar. Bom final de semana e boa aula! Boa aula 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 aula